Do livro Máximas de André Luiz, por Wagner Freitas Correia, capítulo 26, Novas Perspectivas, Nos círculos carnais, costumamos felicitar o homem quando ele atinge prosperidade financeira ou excelente figuração externa. Entretanto, aqui a situação é diferente. Estima-se compreensão, o esforço próprio, a humildade sincera. Com o estudo da doutrina espírita, nos conscientizamos que os principais e mais importantes valores que devemos alimentar e guardar são os subjetivos, os valores morais, que são os mais valiosos, devido às aquisições que poderemos realizar com eles em nossa jornada evolutiva, encarnados ou desencarnados. Humildade, bom caráter, amizade sincera, seriedade, responsabilidade, alegria sadia, prazer em servir, ajudar, paciência, respeito, amar em sua maior concepção. Todos são sentimentos que geram benefícios evolutiva ao indivíduo e à coletividade, que produzem o bem geral, a caridade pura, o dar sem nada esperar. Esses fatores são os que mostram o real valor de um servidor espírita cristão, e não seus títulos, suas posses ou sua aparência. Comecemos a acumular esta moeda corrente no coração e não mais esperar o amanhã para começarmos a viver para o bem. Esforcemos-nos ao máximo para vencer nossos instintos inferiores, como a raiva, a impaciência, o orgulho, o egoísmo, aprendendo a relevar os erros, nossos e do próximo, os ataques sofridos, as injustiças, o abandono, e respeitemos cada um como ele é, com seus acertos e desacertos. Procuremos melhorar o ambiente em que vivemos, tanto o pessoal como o profissional. Tornemo-nos um farol de bondade e compreensão para com todos à nossa volta, e assim estes, mais cedo ou mais tarde, serão afetados, despertos, se sentirão interessados em se transformar também em tarefeiros de Jesus. Tornemo-nos um farol de bondade e compreensão para com todos os seus acertos. Tornemo-nos um farol de bondade e compreensão para com todos os seus acertos. Tornemo-nos um farol de bondade e compreensão para com todos os seus acertos. Tornemo-nos um farol de bondade e compreensão para com todos os seus acertos.